Sou família, sou rapaziada do meu canal, sou bem-primais, mais vídeozão simbora moleque! Passando aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês, no vídeo de hoje o assunto é o seguinte Estou aqui no meu carro, tô com cara de sono, me acordei muito cedo ontem e eu queria um das queiras motos Ali ó, ali ó, da Honda, eu queria... Será que é uma dessas é minha mano? Que eu solicitei na Honda? Hummm, vou esperar a mensagem hein? Estou aqui com cara de sono, meu parceirinho Henrique também Eita dia, bom dia! Mano, hoje a gente dormiu hein? Mas também, é a hora que a gente acordou antes de ontem, de madrugada pra viajar Foi isso aí mesmo Tá ligado? A gente se acordou muito cedo pra poder viajar, mano Não sabia se era de manhã, de noite Hoje, hoje é a segunda que a gente passa Foi esses caras que levavam minhas T, mano, um dia que tava com uma cor diferente, tá ligado? Foi esses caras que levou Enfim, no vídeo de hoje, não vou enrolar, tamo indo agora lá no ex-antigo dono da Pop Teve bronca, mano, discute com ele Ele? Sério, mano? Sério Caramba E a gente tá indo lá, pega aí, dá uma rasteira Um pau, né? Não brincando, rapaziada, sem confusão E o que aconteceu? Eu esqueci de pegar com ele Não foi culpa dele, tá rapaziada? Falei brincando agora Não foi culpa dele, mas eu esqueci de pegar com ele as peças da Pop Que estavam faltando Lucas, o que? Se eu não me engano, jogo de roda original E eu tô precisando dele Por quê? Vou mudar a roda da Pop Aquela roda que tá nela é da Shinerai E tipo, é muito pesada Além de ser muito pesada, tá um pouco perigoso Porque a patragem tá se abrindo E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo É, igual a essa Não mostrei porque tem um carro ali, ó Não dá pra ver não, já passou Então, eu vou montar outra em roda na Pop, tá? A em roda que tá muito perigosa A gente, sei lá, tá andando com a moto A moto voa a roda Eu tenho medo, mano Não sei se pode acontecer também Eu tenho medo, tá ligado? A moto volta sem Imagina, em 100 a roda voa Engarupado Prejuízo pra gente, viu? A moto a gente conserta E a gente? A gente fica tudo ralado Então, vou montar outra em roda na Pop Inclusive, já comprei Raio Inox Já comprei o aro Não vou falar a cor Nem vou falar qual é pra vocês Mas é bem top, tá? Estamos chegando aqui, ó Na casa do antigo dono Pra buscar com ele Essas peças, tá? É... Acho que é o aro E mais algumas coisas que ele falou que tem lá Se tiver, né? Ou se não, é só o aro mesmo O que eu quero, na realidade É só a parte do cubo, tá? É nem o original É o cubo Pra poder colocar os raios de inox E o arozão top, tá ligado? E também vou botar pneu novo Vou deixar a moto daquele modelo, mano Tá ligado? Então, é isso Acompanha o videozão aí Deixa eu chegar na casa dele aqui Que eu vou mostrar a vocês É... Como é que tá as rodas originais Chegando aqui, ó Inclusive, meu carro tá fazendo as rodas No motor, tá? Vou levar pra ajeitar hoje Alguma coisa do radeador Encosta aí, bói Mão na cabeça Hã? Hã? Encosta aí, mão na cabeça E aí, parça? E aí? Como é que você tá? Bom dia, né? Bom dia E aí, mano? Vim buscar as peças que ficou faltando Tá ali na caixinha Você falou que eu tava aí faz tempo E eu que não vim buscar, né, parça? Vindo poeira Fazendo teia de aranha Deixa eu descer aí Que eu vou falar contigo, mano Vou ligar o carro aqui Vou ligar esse alerta Pra você tá ligado E marcha Vamos lá Vamos ver as peças que tá aqui Tá ligado? Mano, posso mostrar esse carro? Posso já? Caraca, mano Vê que bicho louca Você lembra quando eu vim comprar a moto Nossa senhora, mano Nossa senhora, ó Na moral Tem bom gosto Toca aqui Tem bom gosto Mano, quando eu vim buscar essa moto aqui Que eu vim comprar com ele O que aconteceu? Eu vi esse carro dele Lembra que é um Jetta preto? Nossa, mano Fico mais vontade de montar o carro, velho Olha o carro do maluco, velho Mano, botou pra gerar agora Botou pra gerar É adesivo, né? É adesivo, é Esse aqui é adesivo, é esse? É um laranja cromado fosco Caramba É novo É novo, é novo Tu mandou vim de fora ou? Mandei trazer de fora Caraca, mano Laranja cromado fosco Mano, bugou tudo Imagina esse carro no meio da rua Viado, cê é louco, mano Deixa eu botar ele aqui no sol pra curver Manda Caraca, aí, boy Essa gradezinha aqui é nova GLI Mano, vira a chave do lado do carro Pra não descarregar a bateria Olha A chave de que lado, pô Tá ligada a luz Seu carro não tem chave, Henrique Virar Oi Vem o detalhe no sol Quando ele mudar de cor Mano Sinto vermelho Tu tá chato demais, velho Ele vai mudar de cor no sol Só presta atenção Beleza, vai Vamos voltar com o sol Se vai mudar de cor Quero ver Vamos ver Mano Tá muito gringo, velho Deu caraca Ei, mano Caraca Eu vim aqui Nossa senhora Vai tá muito Olha essas entradinhas Que ele colocou aqui, ó Essas entradas aqui Mudou, mano Ele tava focho Agora parece que ficou brilho Parabéns, velho Isso aqui, ó Essas entradas ficou show, velho Tá muito gringo Parabéns, velho Parabéns Mano De 0 a 10 Bota uma nota aí pra esse dia Nossa senhora, velho E aí Você que eu dei uma volta nele Posso marcar pra gravar um vídeo com ele, mano Olha isso aqui Olha isso Não, não De novo Ó Caraca Malado Muito show, velho Muito show Muito show Fazer um takezinho nesse carro Aproveitar que eu tô aqui Fazer um takezinho pra vocês aí Mudou, mudou pra caramba Mudou Eu acho que alguém vai montar um carro Esse ano, se Deus quiser, mano Parece que tá assistindo ele, tá ligado Ele passou uns três dias Um, dois dias o carro de água Aí depois tá vendo esse Ele, meu irmão, tá foda Deixa ele dois dias na sua mão também Ó o pai Pode levar a chave Ferrou Pode levar a chave E agora? Mano, vamos marcar contigo Vou fazer um takezinho nesse carro, mano Merece Fazer um takezinho pra vocês aí Se liga agora em 3, 2, 1 Tchau 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 Vamos lá Vamos ver aqui Referente às peças da Pop Vamos esquecer um pouquinho Essa nave Olha que carro, mano Vocês viram o take aí Você é louco O dono tá de parabéns, Gabriel E é isso Vamos lá Vamos ver aqui as peças da Pop Caraca, tá montado, né mano Tá montado Mano, dá até pena de desmontar, né Eu vou desmontar Eu vou ter montar Outra de rodas, tá ligado Eu preciso só do cubo Será que eu É, mano Não vou desmontar, velho Não vou comprar outro cubo, não Aproveitar que esse é original, né Não vou desmontar, não Então, tá aqui, rapaziada Todos dois A Pop vai deixar de ser freia a disco Eu vou tirar, mano Aquele freia a disco Deixar ela assim mesmo, tá ligado É Freio normal, tá ligado Então Você tem as bengalas também, né, passa Ah, então Porque eu vou precisar A bengala pega o disco Ah, então Aquela bengala tu trocou Com quantas das rodas, então Isso Tirar as bengalas Pra poder montar Essas rodas aqui Eu vou botar a bengala original da Pop Será que são essas aqui, ó Nem lembrava, mano As bengalas originais Cabo de freio O freio dela É A tambor, né Não é a disco Então É isso Tá de boa Vamos levar Vou botar no carro ali Pra botar na maior ordem Pra poder levar Valeu, hein, passa Não tem segurado Quem falou que tava pronta aqui Eu falei, mano Vou buscar Vou buscar Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Acabei demorando Joga aí Deixa aqui, ó Vamos pra casa Agora eu vou mostrar pra vocês Os raio inox Que a gente comprou pra colocar Ah, mano Projeto pra Pop Tá fluindo, viu Vai ficar louco Vai ficar louco Incluído Eu quero comprar depois É isso que eu ia falar Inclusive Ele falou, mano Quer vender a Pop, não Eu pago o mesmo valor Me arrependo até hoje De ter vendido essa Pop Sério, mano Me arrependo Ó, pra ir, mano Pop é louco Tu tá comprando aqui em moto Tô comprando uma 500X 500X, né Sério Zé louco Sem placa Quando comprar ela Marca que a gente vai dar um roleto Fechou 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 Mano, ele falou Mano, me arrependi Eu pago o mesmo valor Tá ligado Deixa eu te mostrar como é que ela tá Vamos mostrar aí daqui Como é que ela tá Transformei ela Passa Transformei numa Pop Eu vi ontem Ela sem rabeta Sem nada Ah, puta, mano Olha aqui Se liga Vou pegar a foto aqui, ó Eu vi ela sem nada ontem, viu Olha como é que ela tá, mano Se liga Ixi, Maria Louca, né Mas eu não tô acabando com ela Tô montando Tá ligado? Louca, né, mano? Ih, amei Olha aqui, ó Se liga Foi a trilha que a gente fez, ó Ó Caralho Tá com as gradas ainda Ficou louco ou não? Pelo menos tem a grade pra se proteger, né? Então, é isso Proteger a caridade, né? Aí o que eu vou fazer? Vou montar outras rodas E vou deixar essa aqui Só pra quando eu for pegar uma trilhazinha Caralho, que massa Louca, não? Eu só posso trocar só as rodas Fechou Vou botar o pneu zero A roda e bengala, né? Eita, mano Verdade, velho Esse é o problema A roda, a bengala E o freio E o freio É isso Então, vamos pensar É, foi bom ter vindo também E ele me falar agora Porque eu tinha esquecido Eu tava pensando só em trocar a roda Então eu vou ter que trocar a roda, a bengala e disco Toda vez que eu for trocar Então é um pouco de cabeça Então o que eu vou fazer? Acho que eu vou comprar, sei lá, umas rodas Comprar outra pop Me dê uma Compra uma pra te compre Não, não, não Então é isso, mano Vou pensar como é que eu vou fazer, né? Porque agora que ele lembrou Vai ter que trocar Toda vez que eu for fazer trilha Eu tenho que trocar a roda, a bengala e os discos Tá ligado? Vou pensar nele a ideia como é que eu vou fazer Vamos bater pra casa agora E eu vou mostrar pra vocês Referente aos raios inox que a gente comprou Cheguei aqui em Gustavo agora, meu parceirinho E aí, parça? Olha o que eu consegui pegar de volta As peças da pop Pra gente poder colocar e montar E roda nova Pegou a bengala e tudo, mano? Tudo, mano Tudo, ó Tá aqui Essas rodas Tá aqui Essas aqui O que a gente vai fazer? Vai tirar esses cubos, né? Pra colocar Cadê a gente foi trazer? Tem, né? Ah, não, tá na mola Tá nela É, tá nela É só o dianteiro que a gente vai colocar As bengalas, né? Ó, kit Do freio Do mandeito Do freio Tudo aqui Tá ligado Aqui, ó Abre aqui Isso aqui eu comprei na internet Que são os raios Chegou, vem? Chegou Até aqui Eu tive que fazer duas compras, rapaziada Porque o primeiro vendedor não me mandou Mano, eu quis ser ele Comprar esse Dá peixe, olha Você é de bicicleta É, traseiro Quem é que quiser, não? Mano, o aro chegou, não foi? Tá Tá Pega lá pra gente ver, por favor É isso, rapaziada Tá aqui, ó Chegando Gustavo aqui agora Ó lá, ó Os dois Raios inox Dianteiro e traseiro E os cubos que a gente vai utilizar Por Lucas Por que você não coloca os originais? Esses aqui, ó Tão tudo enferrujando E como é projeto, né, nego? Tem que ser um negócio novo, né, mano? Aqui, ó Tem que ser um negócio novo, tá ligado? Por esse motivo Que a gente vai colocar os raios inox E vai montar nesses outros aro Que o Gustavo comprou Comprou e já chegou com a maior cota Só que a gente tava esperando chegar isso daqui E eu ir buscar isso aqui Beleza Tá ok? Deixa aqui E aí, passa Caraca, mano Abra aí pra gente Qual foi o agosto que você pediu, mano? Eu nem lembro Eu pedi preto Branco, né? Vai dar sério? Sério, mano? Que é branco? É, eu pedi isso branco Eu não lembro, mano Eu jurava que eu tava preto na minha cabeça Sério que é branco? Não, eu acho que você pediu branco Eu me lembro Eu pedi preto ou branco? Não, não, não Sabe o que eu acho? Eu pedi preto E só tinha disponível branco Por isso que você comprou branco? Já faz o quê? Vai uns três meses que tá aí, né, nego? A gente pinta Beleza Puxa aí É preto, nego Mano, eu pedi preto, velho Preto, mano É outra situação, né, nego? Mano, agora a pop vai ficar linda É isso Não é patrocinado, tá? Então mancha isso aqui, por favor Mancha aí Não é patrocinado, não Não é patrocinado, não Não é patrocinado, não Não é brincar, não Não mancha, não Deixa aí, porque ele vai aparecer do mesmo jeito aqui Não é ainda, né? Mostra aí Quando ficar a pop mais... Tá bom, tá, viu? Aí vale, né? Caraca Caraca Que ansiedade Mano do céu Olha a diferença Desse pra esse daqui Olha a diferença Original Ou esportivo Bota aqui do lado pra mostrar que é o mesmo tamanho Aqui assim, ó Ainda vai lá Ah, tem isso aqui Poxa Ai, nada Olha aí, ó Mano, olha a diferença, velho Desse pra esse É bem mais levinho, velho É leve, né? Olha os raios que vai pra ela E esse cubo vai pra cá Vou colocar esse cubo aqui, rapaziada Porque isso é original, tá? Pra não ter nenhum problema e tal Pô, mano, ela já é modelo novo, tá ligado? Porque é aquela pop que foi do... Da rifa Sim Tem o vibe, o vibe é diferente, mano Diferenciado, né? Diferenciado, né? Diferenciado, né? Você mudou mais novo, né? 2020 já 2021 2021, 2021 Caraca, que massa, velho Tá ligado? Mano Agora pergunta que não vai lá Sim Faz inquieto com a galera aí Sim Qual cor que vai pintar os cubos Ih, já tem risco, né, mano? Não sei E aí? Comentar, rapaziada, comentar Vermelho ou preto? Eu escolho o que? Eu escolho o verde Não, eu escolho o preto Preto? Eu vermelho Sabe por que eu escolho o preto? Porque a roda é preta Com os cubos pretos Vai destacar os raios Mas sei que eu escolho o vermelho Porque ele vai fazer depois Uma transformação Que ainda tá de vermelho Caraca, e agora, rapaziada? E agora? O que eu faço? Vermelho ou preto? Olha aí, Gustavo Vermelho ou preto? Vermelho ou preto? E agora eu escolho o vermelho Vermelho, né? Mano, pra diferenciar Vermelho Vermelho, vermelho já Mas tem que ser um vermelhozão louco Topado Top A diferença é aquele que é metalizado, mano Então Porque, tipo, nunca mais vai sair aí Também Deixa eu não vou botar o original não É isso, rapaziada Vou deixar com o Gustavo aqui agora Os raios que já tava com ele Os raios E o cubo O cubo quem pinta? Como a gente pinta aqui na oficina? De vermelho, né? É mais fácil do mundo, né, mano? Então tá Vermelho E é isso Vou deixar aqui contigo Assim que ficar pronto Que eu venho buscar Demorou E a gente vai colocar Agora é perigoso Depois que lembrou ele Não Não precisa lembrar não Olha a tela dele Se você tem fã Era perigoso Mas é pop É pop é de boa De boa, né? É isso, rapaziada Vou deixar aqui com ele Vamos montar isso aqui Cabo de coca na pop Vamos ver como é que ela vai ficar Só aguarda, fi Tchau, vó Cada hora Salve Tchau